A gente pegou, tava vindo, em frente ao Otton, todo mundo conhece o Otton, ainda vindo da Atlântica, uma roda, uma galera, eu falei, para aqui, aqui. E eu desci correndo, bem estabanado, bem do meu jeito, bem afobado, desci correndo. Então, o Comédia em Chamas, ele surgiu dando aula de primeiros socorros pra empresas e pra trazer os alunos pra mim, porque a galera não queria estar ali, era um pouco chato, eu contava histórias engraçadas. Então eu ia falar sobre fratura, contava um caso engraçado que envolvesse fratura. E eu comecei a perceber que o pessoal gostava muito disso. A população é muito simpática ao trabalho do bombeiro. É fácil ser bombeiro, é fácil e difícil. Mas nesse sentido de relação com o público, é muito fácil. Então a galera é muito simpática a esse trabalho. Então o pessoal olha, já que é uma coisa meio mística, né? Pô, ele é bombeiro, quantas coisas engraçadas, não é só dramático o trabalho dele. Daí eu comecei a perceber que funcionava. O pai de uma grande amiga, que falou, olha, é um cara das artes também, você devia escrever uma peça sobre isso. Pô, na cobra. Primeiro dia, hein, pô? Pega a leve aí. Quanto que é a primeira, nada. Quanto que é a segunda, nada. Quando eu quanto que é a terceira vez, o gancho prendeu na cobra e eu não vi. Quando eu puxei, a cobra caiu e já caiu me olhando. Eu tenho certeza que a cobra, ao invés de fazer assim, ó, fez assim. Pô, o cara é sensacional. Todo bombeiro costuma ter muita história mesmo, né? E ele sabe contar de uma forma bem engraçada. Vale a pena conferir. Ah, eu achei ótimo. Espetáculo, horário, teatro, tudo maravilhoso. Foi muito engraçado. Eu não esperava que fosse ser tão bom. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe. Aí eu tava jantando. E teve um barulho de batida de carro. Antes que eu apoiasse o talher no prato, minha mãe já tava pendurada na janela. Mas é pendurada literalmente, porque ela não alcança. Quando ela tá na janela, ela não alcança o pé no chão. Então ela fica balançando. E ela pendurada. E ela assim, Rafaela, Rafaela, roubada também, Rafaela. Bateu, hein? Falei, bom, mãe, eu ouvi. Deixa eu ouvir. Ela, não, pega uma janela pra você. Espetáculo muito bom. Eu recomendo. Você ri o tempo todo. Esquece de todas as tristezas. Indico a todas. Um espetáculo muito bom. Hoje, no dia da estreia, quando a gente veio pra cá, ele mora bem em frente, a gente descendo a ladeira. Ele falou assim, cara, eu nunca me senti tão nervoso. Na minha vida. Nem no meu primeiro dia de bombeiro, eu fiquei tão nervoso quanto hoje, em poder me apresentar pros meus amigos, pra minha família, na frente da minha casa. É a realização de um sonho. Menina retida, grave, com dificuldade respiratória, comecei a atender a menina. Não deu dois minutos, alguém puxou minha camisa. Olhei pra um policial na minha frente e falei, irmão, tira a galera em volta aí, porque tá me atrapalhando. Ele falou, não, beleza, eu vou tirar. Não deu um minuto. Falei, irmão, realmente preciso que você tire o pessoal daqui, porque tá me atrapalhando. Não, tô tentando, tô tentando. Não, não passou 30 segundos. Falei, irmão, ele, cara, não posso tirar essa pessoa. Eu falei, por quê? É a sua mãe. Entrou o cara, eu falei, mãe, minha mãe. Cê já deu uma vozinha. Quer ajuda? Sem sacanagem. A minha mãe é pedagoga, pô. Tchau. Tchau. Obrigado.